Então, meus irmãos, boa noite para todos. É uma alegria ter a oportunidade de contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Na verdade, todo testemunho, o centro deve ser Cristo, não o homem. Mas o homem pode falar aquilo que Cristo tem feito por ele. E eu posso dizer para vocês que Cristo tem feito grandes coisas na minha vida. Eu vou fazer um resumo da minha história, um resumo bem resumido, porque senão fica muito longo. Porque eu acredito que a parte que mais interessa a todos, que vão ouvir em casa e que talvez estejam aqui, sejam os anos mais recentes, os acontecimentos mais recentes, o surgimento do IAG. Mas eu sou nascido no interior do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Afonso Cláudio. E os primeiros anos da minha vida, eu vivi num lugar muito, muito retirado, realmente inóspito. E eu me recordo um dos primeiros episódios que eu tenho memória, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Nós morávamos num local que não tinha nem acesso de carro. É importante eu salientar esses detalhes lá do início, para vocês verem o que Deus é capaz de fazer por um simples instrumento. Então nós vivíamos num lugar que não tinha energia, não tinha nada. E eu cresci naquele lugar, não tinha vizinho, não tinha nada. Então eu me lembro que eu brincava muito com os animais, o papai tinha gado, né? Então eu brincava com os bezerros, com os animais. Eu praticamente cresci assim, sem ter muitos vizinhos. E eu me recordo que o meu pai se mudou para um local mais próximo à estrada, ainda no interior. E o meu avô foi até lá para nos buscar, que iríamos dar um passeio de carro, lá no terreno do meu avô. E aí eu me lembro que eu nunca tinha visto um carro, pelo menos que eu tivesse consciência. E aí quando eu vi o Fusca, e era um Fusca ainda, que não é tão amedrontador. Mas eu vi aquele objeto enorme andando, e chegou lá em casa. E aí as minhas irmãs, né, saíram, são mais velhas, saíram todas felizes. E aí eu não quis sair de casa. Aí a mamãe falou, não, meu filho, vamos, a gente vai na casa do vovô, você gosta de ir lá. E eu não quis. Aí eu comecei a chorar com medo do carro. Aí a mamãe falava que eu falava assim, que eu estava com medo, que aí o carro buzinou, né? Aí ela falava, a vovô chegou com o bibipe. Bibipe, né? Aí eu comecei a chorar, falando, não, eu estou com medo do bibipe. E aí a mamãe me pegou, falou, não, você vai ter que ir, como é que vai fazer? Aí ela foi me enfiar dentro do carro, aí eu botei os pés assim na porta, e ela tentava empurrar para dentro do carro, e eu não entrava. Mas ela falou que eu chorei tanto, eu entrei num desespero tão grande, que o vovô falou, olha Maria, se você botar esse menino aqui, ele vai acabar morrendo. Então deixa ele aí. Aí o papai falou, não, vai de carro, que eu vou a cavalo atrás. A cavalo, eu estava em casa. Aí a gente pegou o cavalo e foi embora. E eu tinha medo de carro, eu me lembro que depois eu era maiorzinho, eu vi uma retroescavadeira passando na roça. Eu estava indo fazer alguma coisa, mas eu pulei na cerca de arame e me cortei todo, saí correndo, né? Eu tinha muito medo, aquilo parecia, eu falei, saiu do inferno esse negócio. Muito feio. E eu vivi nesse ambiente, assim, cercado por muita inocência, até meus 14 anos, realmente assim, bem isolado. Eu, com 5 anos de idade, eu já tomava conta de 100 cabeças de gado solteiro. O dia inteiro no lombo de animal. Aí o papai mudou para um lugar um pouco, mas menos retirado. Mas ainda assim, eu continuei, assim, essa vida de muito de campo. No início, quando eu era, tinha uns 10 anos, eu fui à escola um tempinho lá, mas depois eu tirei, que não deu certo, que era longe também. Aí não estudei quando pequeno. E ali eu vivia junto com o papai, a mamãe e as minhas irmãs. Trabalhava o dia todo, todo dia. Era interessante que quando eu tinha, assim, 18 anos de idade, se alguém me visse conversando, a pessoa ia falar, nossa, ele fala outro idioma, né? O meu português era tão ruim, tão errado, que as pessoas quase não entendiam o que eu falava. Por ter crescido, assim, nessa parte de interior tão precária. E aí o papai achava que esse lugar era muito difícil para sobreviver e falou, olha, vamos mudar para mais perto da cidade. E aí ele se mudou para mais perto da cidade maior, Vitória, lá. Mas ainda assim, era bem roça. E eu me recordo que, nesse período, eu entrei, eu já era rapazinho, eu entrei no supletivo lá. Mas eu ia e não estudava nada, porque eu trabalhava o dia todo, muito cansado. Acabou que foi pouco tempo também, ao invés de eu estudar, eu ficava na rua lá andando. Eu fiquei pouco tempo e saí. Mas eu me lembro de um detalhe que a minha mãe falou assim, olha, a primeira vez que eu fui sozinho à cidade. E não era grande, era assim, talvez igual o piui. Era de ônibus. Ela falou, meu filho, você faz o seguinte. Você chega lá, desce do ônibus, você vai andar à frente, assim, tem um mercado, compra o que eu estou pedindo, volta e espera no mesmo lugar que você desceu. Tá. A mamãe também era simples, né? Aí eu desci, fui lá, comprei o negócio e fui lá no ponto e fiquei esperando o ônibus. Horas. Aí passou horas, veio o ônibus. Só que, se ele estava voltando, eu estava esperando na contramão, né? E aí, no lugar que ela falou, você desce, você espera, aí eu estou lá sentado esperando. Aí veio o ônibus. Aí eu dei com a mão assim, mas ele passou lá do lado de lá e foi embora. Porque ela falou, no mesmo lugar. Só que faltou tanta cabeça que era no mesmo lugar do ponto da frente, né? Então, no lugar que eu desci, eu parei. Aí o ônibus foi embora e eu fiquei lá perdido na rua. Então, a minha mãe sempre fala, meu filho, sai um pouco, você fica muito em casa. Sai. Aí, uma vez, eu fui numa festinha lá. Aí eu peguei amizade com um rapaz lá, da minha idade, assim. Esse rapaz já era de cidade, já, né? Uma pessoa diferente. A esta altura, eu já tinha 18, 19 anos. Não me recordo, mas 18, 19 anos. E eu fui, então, numa festa, mas eu me lembro que era uma festa, assim, de padroeiro, sabe? Essas festas de roça que tem nessas igrejinhas. São João. Eu me lembro que eu fiquei num canto, assim, escuro que ninguém me via. Porque eu era muito tímido. Eu quase não via gente, então, assim, era igual um bicho do mato. Então, eu me lembro que eu chegava lá e ficava, assim, de cabeça baixa. Aí, levantava, quando eu via alguém, baixava, assim. Realmente, igual um bichinho do mato. E fiquei lá. Fui embora, né? Aí, esse amigo, rapaz, vem conversar aí. Eu falei, não, não vou, não vou. Ficava com muita vergonha. Aí, tá. Fui uma outra vez numa festa com ele. Aí, eu fiquei do mesmo jeito no canto. Aí, falou, ó, peraí, que eu vou te dar um negócio aqui que vai te ajudar. Aí, ele pegou um copo de bebida alcoólica. E, na época, era dreia. Dreia é bebida muito forte. Aquilo é coisa de pião, sabe? Um negócio muito forte. É quase álcool puro. E aí, eu bebi. E, na hora que eu bebi aquilo, eu vomitei demais. Vomitei, vomitei. Passei muito mal. E aí, fiquei lá. Aí, falou, ó, vou trazer uma outra coisa. Aí, ele trouxe uma outra bebida cortesano. Que é uma bebida menos forte. Aí, eu ingeri aquela bebida. E me senti animado. Aí, eu olhei, assim, falei, nossa, que coisa engraçada. Eu consigo olhar para as pessoas agora. Eu saí do meu canto, ali, escuro. E aí, eu descobri a receitinha, né? Para poder eu perder a timidez e conseguir interagir com as pessoas. E ali, começou uma parte triste da minha vida. Porque tudo aquilo que eu tinha de tanta pureza... Embora eu não havia recebido uma orientação criteriosa religiosa. Eu nasci em um lar de ex-adventista. O meu pai era adventista. Minha mãe era católica. Mas, meu pai, no dia que casou, minha mãe sempre falava. Eu só caso se for um homem de Deus. Que não bebe e não fuma. A minha mãe se casou com o meu pai, que não bebia e não fumava. Um mês depois, ele saiu da igreja com a sua bebê e fumava. Então, quando eu nasci, eu nasci num lar que o papai bebia, fumava. Já diferente, né? Mas tá, avançando. Então, eu peguei, nesse período aí, tudo aquilo que era de puro e tudo aquilo que era de belo, que tinha, que a minha vida havia experimentado até aquele momento, se perdeu. E como se perde rápido? Então, eu digo pra vocês, né? Qualquer jovem que esteja me assistindo, né? Os que estão aqui. Olha, você conseguir ter pureza é algo difícil. Mas você acabar com ela, como é fácil? E eu descobri isso na prática. E aí, a minha vida, então, pegou essa linha, né? Envolvimento com bebida, essas coisas assim. Então, outras coisas mais que talvez não seria relevante mencionar. E eu fiquei alguns anos, então, nessa vida. Aí, eu passei a frequentar a cidade, passei a ir em festas. Depois, eu já não precisava mais do recurso da bebida pra eu me sentir mais tranquilo. Aí, eu me lembro que eu achava a roça algo extremamente degradante. Que a gente trabalhava de domingo a domingo na roça, nunca arrumava dinheiro pra nada. Sempre pobre, porque o meu pai sempre foi um homem muito simples. Então, as pessoas passavam muita perna nele. Ele, às vezes, fazia lavouras grandes, assim, sabe? De, sei lá, de 5, 10, 15 mil caixas de verdura. E as pessoas roubavam aquilo tudo e comprava e não pagava ele. E ele não se importava tanto, porque o papai, ele é uma máquina de trabalhar. O meu pai, ele parece um robô. Pra ele, o que importa é trabalhar. Se vai ter resultado ou não, ele não tá preocupado com isso. Aí, eu falava, papai, mas a gente trabalha tanto e nunca tem dinheiro pra nada. E, assim, existiram algumas épocas que eu trabalhava de noite. À noite, eu molhava as plantações. E eu e o papai sempre trabalhamos juntos, porque ele sempre foi muito raçudo no serviço. Então, se ia alguém lá, meio fraquinho, ele já não gostava. Então, eu e ele trabalhava sozinho. Eu e o meu pai, a gente conseguia catar e encaixar, embalar 500 caixas de verdura por dia, só em dois. E aí, à noite, eu ia regar as plantas, só que era de hora em hora. Então, eu botava umas pessoas, aí cochilava uma hora, lá no mato mesmo. E aí, despertava o reloginho daqueles aqua. Ia lá, trocava. E, assim, era a noite inteira. Às vezes, era o mês inteiro isso. Eu dormia uma hora, acordava e ia lá. Dormia outra hora, acordava e ia lá. Aí, eu me lembro uma vez que me deu um desânimo de roça. Mas não tem quando você não tem estudo, não tem nada. Quando você só olha e fala, meu pai, isso vai ser minha vida. Eu estava num morro, igual lá em cima, regando pepino. E aí, me deu muito frio. Falei, vou descer lá embaixo, lá em casa, encher uma garrafa de café. E vou voltar e vou continuar a minha vida aqui. E aí, eu desci correndo. Eu era igual as crianças de hoje, que só correm o tempo todo. Eu só andava correndo também. Eram umas duas da manhã, eu desci correndo. Um morro, com essas canelas grandes minhas. E aí, eu esqueci que eu tinha fincado no meio do trilho, um toco dessa grossura, para botar o aspersor. Só que o aspersor nosso era um canhão, na verdade, que jogava 100 metros de roda. Era um negócio forte. Nossa, mas eu bati naquele toco, assim, no meio. Capotei por cima dele, assim, e fiquei sem ar lá, quase um minuto. E aí, me deu um desânimo. Eu falei, gente, eu estou acabando com a minha vida. Aí, nessa altura, tinha um outro amigo lá que estudava, estava saindo da roça. Me deu uma tristeza. Aí, eu desci embora caminhando, peguei a garrafa de café lá, coei o café e voltei lá para cima. Mas sempre eu dormia no mato mesmo. Eu botava assim, dormia, ficava lá, trocava. E aí, eu falei, nossa vida é muito degradante. Aí, eu fui tirar, falei, eu vou trabalhar em outra coisa. Aí, nisso, um homem mudou para lá e abriu uma empresa de caminhão lá, de fazer entregas. Aí, eu pedi serviço lá. Aí, ele falou, eu te dou serviço, sim, mas... Nessa época, eu tinha 20 anos. Ele falou assim, só que para você trabalhar na minha fazenda, não no caminhão. Eu falei, ah, tá bom, pelo menos lá eu vou ter um salário fixo por mês, não preciso dessas coisas aí. E aí, como eu tinha muita experiência com roça, em pouco tempo, eu me tornei o gerente lá da fazenda. E aí, foi passando o tempo, eu tinha já 22 anos, falei, André, eu não queria mais mexer com roça, eu queria trabalhar no caminhão. Aí, ele falou, então, tira a carteira. A categoria D, que você pode trabalhar no caminhão. Eu já dirigia lá, aí eu não teria como tirar a carteira, aí eu fui. E no Brasil, não era nem cristão, você paga nessas coisas e tira. Aí, eu subornei a autoescola, todo mundo que tinha lá, e tirei a minha habilitação. Aí, comecei a trabalhar no caminhão, fazer entrega. Mas, mesmo assim, era 12 por 36. Aí, eu trabalhava no caminhão um dia e uma noite. Aí, no outro dia e outra noite, eu trabalhava com meu pai na roça. E, na verdade, assim, eu era também uma máquina tão grande de trabalhar que, na minha noite de folga, eu trabalhava de segurança nessa própria empresa dele. Assim, uma noite sim, uma noite não também. Então, praticamente, uma noite eu estava no caminhão, a noite eu estava lá. Então, eu trabalhava quase 24 horas. Aí, a minha mãe está falando, meu filho, se algum dia você casar e tiver filho, eu acho que você vai morrer de trabalhar. Porque você não tem um periquito para dar água, trabalha desse jeito. Mas, eu sei que é porque eu vi o papai fazendo isso, né? A gente acaba copiando. Tá, aí eu fui trabalhar no caminhão. E, aí, mudou a minha vida, foi muito bom. E, aí, eu me lembro que eu voltei a tentar fazer supletivo, mas também não deu certo. E, aí, um amigo lá falou assim, para eu... Ele falou assim, por que você não trabalha como agente penitenciário? Você é grande, forte, você vai ser um bom agente penitenciário. Ele falou, ah, pode, eu quero sim. Aí, ele falou, vou fazer a inscrição. Mas, eu imaginava que era... Eu ia lá trabalhar, não sabia que tinha que fazer curso nem nada. Aí, ele chegou, eu fiz a sua inscrição, sua matrícula é essa. É só você ir lá fazer a prova tal dia no centro de segurança lá, se a Zesp, eu acho que no Espírito Santo. Aí, eu falei, tem que fazer prova? Ele, claro, você acha que não tem? Era um concurso. Aí, eu olhei assim, falei, ah, tá. Aí, joguei fora o número e fui embora. Está meio triste? Falei, é. Eu podia ter estudado. Mas, aí, o que eu pensei? Falei, não, pelo menos eu vou dar um jeito de conseguir. Aí, consegui, por caminhos não convencionais, um segundo grau. Quente. Quente quer dizer que não era falsificado, né? E aí, agora eu tinha um segundo grau sem ter estudado. E era bom. E aí, eu peguei e continuei a minha vida nessa empresa. E aí, tudo bem. Resumindo algumas coisas, né? Uma vez, eu estava no bar, bebendo, entre outras coisinhas mais. E aí, eu me lembro que foi um dia de terça-feira, se não me falha a memória. Ou domingo. Mas, tá, não é importante o dia. Era três da manhã, eu estava sentado assim, mas calibrado. E tinha vezes que eu fazia o quê? Eu trabalhava o dia todo na roça, na inchada, trabalho duro mesmo. De tarde, ia lá no boteco, tomava uma e, quando dava por conta, era no outro dia, já seis da manhã. E aí, eu ia para casa e eu já ia direto para a roça, trabalhar. Aí, um dia era esse horário, mais ou menos, assim, três da manhã. Isso eu me lembro. Porque eu olhei no relógio. Eu olhei no relógio e olhei a data. Porque eu tomei uma decisão. Eu falei, hoje eu tomo essa decisão. Eu olhei no relógio, era três da manhã. A data, eu não me lembro. Ou é um domingo ou uma terça de 2006. De, perdão, de 2008. Uma terça ou um domingo de 2008. Se eu olhar no calendário, eu consigo chegar, talvez, a data certinha. Mas foi na parte inicial. É março ou maio, por ali. Aconteceu uma situação lá que Deus... Eu podia ter tido problemas mais sérios e tudo. E nesse interim, eu não vou contar essa parte, mas eu sofri sete acidentes graves, assim, automobilísticos. E quase duas vezes fui assassinado por culpa dos outros. Então, Deus, assim, realmente operou milagres na minha vida. Um acidente mesmo que eu sofri lá, todo mundo olhava, assim, nem achou gente. Eu estava jogado longe, assim, uns 30 metros dentro do mato. E os dois caminhões que bateram de frente, eu estava num, desmanchou. Desmanchou, assim, não sobrou. Sabe o que é um carro que deu todos os dois perca total? Aí o pessoal falou, e não sobrou nada aqui. E eu estava lá no mato. Só estava em estado de choque, né? Mas, nesse dia, aconteceu algo interessante, que vale relatar. Era uma sexta-feira. E, nessa altura, a mamãe tinha começado a ir à igreja Adventista. E, um dia, ela falou assim, meu filho, vamos na igreja comigo. Eu falei, não, mamãe, eu não vou, porque eu fico muito cansado do trabalho. Aí, eu não quis ir. E, aí, nesse dia, eu estava doido para chegar em casa, que eu estava vindo do Seasa. E, era uma sexta-feira que eu queria ir no forró. E, a mamãe tinha me chamado para ir na igreja no dia seguinte. Falou, meu filho, vamos comigo, amanhã é a igreja. Você nunca vai? Querendo me levar para a igreja. Aí, eu dei a desculpa, que eu estava muito cansado. Mas, estava indo embora rápido para ir para uma festa mundana. Sofremos esse acidente. Eu estava de carona. O motorista não olhou para o lado. Ele veio passar numa rodovia, na 101. E, estava vindo um caminhão enorme, carregado a 120 por hora. descendo e bateu na nossa cabine. E, as duas, foi uma explosão, assim, burro. Não de explodir, mas os carros se despedaçaram. E, aí, eu voei muito longe, assim, no barranco. Burro. Não, a hora que bateu aqui, na cabine nossa, a nossa cabine fez isso. Arrancou, só que, mesmo assim, empenou a frente do caminhão também. O caminhão que a gente estava, ele fez isso aqui, no ar, assim, ó. E, deve ter sido arremessado uns 15 metros de volta. Então, a hora que a cabine abriu, fez isso, o caminhão cantava o motor interno. Aí, o motor subiu e pressionou essa perna. A única coisa que eu me lembro é, minha perna vai quebrar. Eu vou tirar ela e puxei. A hora que eu puxei, aí, a força centrífuga também me jogou. Aí, eu saí pelo vidro do carro. Aí, eu bati de costas, assim, no vidro e saí nessa direção, assim, igual o super-homem voando. E, o caminhão foi nessa direção e bateu no barranco. E, a cabine voltou, assim, e arrebentou todo. Você lembra de ser voando? Não, eu só me lembro que eu vi, assim, só fazendo isso. Aí, eu sei que eu bati as costas no vidro do carro, aí arrancou o vidro. E, aí, eu não lembro de mais nada. Eu só sei que eu bati alto no barranco, à altura daquela janela, assim, lá em cima. E, rolei e parei embaixo. Só que, aí, eu não estava, eu não mexi nem o olho, assim. Mas, eu estava consciente. Eu entrei em estado de choque pela pancada. Então, eu olhava tudo, a movimentação pessoal correndo, viatura depois de algum tempo chegando. Aí, nisso, o filho do patrão também estava nesse dia. Eles pegaram o telefone dele e acharam pai, né? Ligaram. E, em meia hora, o pai dele chegou lá. E, era longe. Ele deve ter ido voando, aquele homem. E, nisso, eu estava lá ainda. Aí, ele chegou, não achou o filho dele, que estava mais embaixo. Aí, ele me viu no barranco, assim. Aí, ele veio, pegou meu braço, assim. Jeremias, me chamavam de Jeremias. Jeremias, não por causa do profeta. É porque tinha um burro que tinha lá, que era meu amigo, aquele burro. Eu vivia com ele. Aí, eles me chamavam de Jeremias. Qual do burro? O nome do burro é Jeremias. Aí, ele, Jeremias, sacudiu meu braço, assim, e soltou. Ele falou, isso aqui já era. Eu vou ver os outros. E, aí, eu ouvia. Eu pensei, nossa, eu acho que eu estou todo aberto. Fiquei imaginando. Acho que as minhas tripas devem estar para fora. Porque eu estava pensando tudo. Só não consegui fazer nada. Não consegui nem mexer o olho. E, aí, ele saiu para lá. Eu fiquei lá. Eu senti uma pressão no queixo. Aqui, teve um corte. Só a única coisa que eu tive foi um corte aqui, que está debaixo da barba. Mas, aí, eu me lembro que veio uma moça lá, que eu também não sei quem é. Aí, essa moça veio e segurou aqui em mim, no pescoço. Aí, ela sentou no chão, assim, e me pegou por aqui, puxou aqui no meio, assim, da perna dela. E ficou lá comigo, botou a mão no meu ombro e ficou lá. Uma alma abençoada, né? Que eu não sei quem é também. Um estranho, né? E o pessoal saqueando a carga, como sempre, né? Quase pisando em cima da gente lá no chão. Coisa horrível. Eu lá não podia fazer nada. Então, aí, não demorou muito, veio um rapaz. Essa parte que eu queria enfocar. Veio um rapaz, assim, veio andando, veio andando. Chegou perto de mim, baixou, assim, e falou, assim, comigo. Pode ficar tranquilo que você não vai morrer. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Ele falou assim, ó, eu sou da igreja de Nova Rosa 1, tá? Aí, ele fez, alisou a minha mão assim, levantou e saiu. E foi embora. E aí, eu fiquei quieto. Aí, chegou o socorro, me levaram embora, pro hospital. Eu tinha muito medo de hospital. Aí, eu fugi do hospital na mesma noite. Porque o médico, o ortopedista, me avaliou e falou, não tem nada quebrado. Só que, como a pancada foi muito grande assim, eles acharam que tinha dado alguma coisa na cabeça. Porque, a hora que foi pro hospital, eu fui muito ruim. Eles me enrolaram no papel alumínio, aqueles negócios lá. Aí, eles foram assim, segurando, não dorme, não dorme. Tentando me manter acordado. Talvez fosse grave, né? Aí, chegou lá, eu melhorei. Me deram uns remédios. Aí, fizeram uns exames lá e não tem nada quebrado. E aí, eu tinha que ficar internado por causa da pancada. Então, eu já tava melhor, não tinha lugar pra eu ficar. Eu tava ficando, tipo, onde sobe, assim, pro segundo piso. Aí, tinha um espacinho, assim. Aí, eles me deitaram lá. Aí, eu fiquei deitado com o corpo em cima, assim, as pernas penduradas na escada. Aí, eu falei, ah, que tá muito ruim, eu vou tentar ir embora. Aí, eu fui falar com o ortopedista. Falei, doutor, e tal, não, não tem nada. Aí, eu falei, olha, o pessoal lá do lugar que fizeram o exame aqui, pediram o seu atestado daqui. Aí, ele deu. Aí, eu peguei aquilo que ele deu, que não deu nada. Fui na portaria e falei, olha, o doutor falou que não deu nada, não. Entreguei, ele olhou, aí eu peguei e saí. Aí, lá fora, eu tentei, consegui falar com o meu cunhado, ele foi me buscar. Aí, eu fui embora. Tá, então, eu tive alguns acidentes, assim, muito graves, muito graves. Ok, então, voltando ao raciocínio anterior. Então, eu tomei, nesse dia, eu estava lá, de manhã, três da manhã. E, naquele dia, assim, eu olhei para mim. Não tem quando, por um minuto, você, com todos os estímulos que elementos exteriores podem dar para uma pessoa. Por um momento, eu parei para pensar, que eu nunca tinha feito. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Foi muito interessante. Eu não tinha parado para pensar isso. Eu não pensava na vida, eu não pensava em nada, era doido. Pensei, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Olha a hora que eu estou aqui, enchendo a cara. O dinheiro que eu ganho de dia, eu gasto à noite. Aí, eu pensei, eu estou vivendo igual um animal. Até parece que não existe Deus no céu e eu aqui na Terra. Aí, eu me senti muito mal, muito mal. Foi como se fosse uma tonelada, assim, que foi sendo solta, assim, nas minhas costas. Eu fiquei muito mal, assim, com aquele sentimento de loucura, de viver como se fosse um animal bravil, como se fosse um cachorro louco. E aí, a única coisa que eu pensei, eu falei, a minha vida não pode continuar. Ela vai ter que mudar e vai ser hoje. Aí, eu me lembro que eu peguei o elê no meu relógio, três horas da manhã. Eu coloquei, assim, eu botei, bati no relógio, três horas. Eu peguei um outro negócio lá, marquei o horário, alguma coisa assim. E falei, a minha vida vai ter que mudar. Porque eu fiquei com medo de esquecer que eu estava meio bêbado. Aí, eu me levantei e desci, assim, na roça. Tinha o bar, assim, aí tinha um campo de futebol logo embaixo, assim, no escuro, na roça. Aí, eu me lembro que eu desci para aquele campo, assim, muito mal, com vontade de chorar, com angústia. E aí, as pessoas que estavam lá no bar falaram, assim, você está indo para onde? Está ficando doidão e tal? O que aconteceu? Aí, eu não falei com ninguém. Estavam ali, os amigos todos. Aí, desci, fui lá no campo. Andei até o meio do campo de futebol, onde estava sozinho. Aí, eu me ajoelhei, assim, olhei para o céu, em meio às minhas incredulidades, né? Mas, eu falei, falei, Senhor, eu sei que o Senhor existe. E, até hoje, eu tenho certeza que eu tenho servido a Satanás. Mas, de hoje em diante, eu vou dedicar a minha vida a servi-lo. E aí, eu só falei isso, naquele momento, assim, eu me levantei, assim, sabe quando você se levanta, que parece que você vai decolar como um míssil? Eu levantei, fui assim, até com a mão travada, andando. Cheguei lá, paguei o que eu devia. Não falei com ninguém. Assim, os amigos que eu conheci há anos, parceiros. E eles, o que aconteceu? Você está ficando doido? O que houve? Eu não falei nada, não abri a boca. Paguei o que eu tinha de pagar, montei na moto e fui embora. Aquele foi o último dia que eu botei um pé num bar, foi o último dia que eu botei uma bebida na boca, foi o último dia que alguém me viu na rua sem camisa, foi o último dia que eu tomei um copo de refrigerante. Eu cheguei em casa, eram as quatro e pouco da manhã já, dormi, e aí de manhã liguei para o Rogério, meu cunhado, que hoje está fora da igreja, paradoxalmente. O Rogério era muito comum, às vezes, na sexta-feira, ou sábado, que ele estava lá em casa namorando com a minha irmã, eu saía para a festa nove horas, e ele ia para o meu quarto e se ajoelhava. E a minha irmã falou que era muito comum, a hora que eu encostava a moto na garagem, era a hora que ele levantava da oração dele. E ele orava assim, oito, nove, dez horas, assim. E realmente, às vezes, quando ele dava algum vacilo, que ele só usava calça, eu via assim, o joelho dele chegava a ficar ferido, ele orava mesmo por mim. Era muito comum ele virar a noite inteira, pegar de seis da tarde às seis da manhã orando por mim. E ele sempre falava assim, Leia, eu não admito, o seu irmão, eu sei que Deus tem um plano na vida dele, eu não sei qual, mas eu sei que tem, e ele precisa sair dessa vida. E aí, nesse dia, eu liguei para ele, Rogério, você sempre quer me ensinar a Bíblia? Eu quero estudar a Bíblia. E ele morava na cidade. Eu me lembro que em poucos minutos depois, ele chegou lá, ele tinha uma bicicleta molhada de suor, de sol quente. Ele falou, vamos começar. E aí ele estudou só dois estudos, e como ele não era tão animado a dar estudo bíblico assim, ele pediu o Edmar para dar os estudos bíblicos, que é o nosso pedreiro lá hoje. E eu me lembro que no primeiro mês, o Edmar falou sobre reforma de saúde, reforma de vestuário, falou sobre a vindicação do caráter de Deus, os 144 mil. Assim, hoje, olhando, eu penso que seria as maiores imprudências que alguém poderia cometer. Mas aquilo fez toda a diferença na minha vida. Tanto que um texto que ele citou para mim, que nunca saiu, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, não venha eu, de alguma maneira, ficar reprovado. Ele sempre falava que Deus tinha uma missão para a humanidade, Deus tinha uma missão para os 144 mil. Ele falava muito nos 144 mil. Outro texto que ele falava muito é vindo o grande dia de sua ira. Apocalipse 6, 17. Quem poderá subsistir? E aí ele apresentava o caráter de homens assim, como Elias, como João Batista. E ele falava, esse é o caráter siberino que Deus precisa hoje nos últimos dias. E eu entendia muito pela fé, porque na minha leitura era realmente insignificante. Insignificante. Mas ele falava e eu acreditava. Tanto que um mês depois que começaram os estudos, eu já era vegetariana estrita. Eu já não comia mais ovo, não bebia mais leite. Realmente, eu me tornei vegetariana estrita em um mês. Foi um processo muito rápido. E aí começamos os estudos, então. E à medida que Elias falando as coisas, no primeiro estudo ele já falou sobre vestuário. Na época eu era mais forte, eu não era gordo, mas eu trabalhava muito na roça. Eu não fazia academia, mas eu desenvolvia músculos. Então, eu quase não tinha camisa, para você ter uma ideia. Eu vivia sem camisa. E lá não era frio. E tinha um monte de bermuda lá, bermudas até boas. E aí quando ele falou do vestuário cristão, todas as camisas que eu tinha eu botei na sacola, todas as bermudas que eu tinha eu botei na sacola. Falei, mamãe, pode dar para quem a senhora quiser. Olha, realmente assim, o que eu decidi fazer é nunca contemporizar. Se é para fazer, vamos fazer. Não vamos encarar processos. Então, quando ele falou que Deus quer um povo que seja estrito na alimentação, aí ele falou, mas olha, se você quiser, você pode ir largando aos poucos. Falei, mas se é para largar, por que eu vou largar aos poucos? Então, eu deixei de vez tudo. E a mamãe falava, meu filho, onde você vai parar com isso? Porque eu não sei nem o que eu vou fazer para você comer. Falei, não, mamãe, eu como arroz e feijão só, não tem problema. Isso aí está bom. E aí ela se esforçou também, a mamãe gostou, porque eu estava mudando de vida. E ela fazia, tentava fazer outras coisas, fazia muita soja na época, né? Depois você vai aprendendo outras coisas. E ele me chamou para poder ir para a questão do sábado, por exemplo. Ele falou do sábado, no dia seguinte, eu já falei para o meu patrão, eu falei, ó, dia de sábado não dá para vir mais. Se você quiser dispensar, tudo bem, se não. Mas ele gostava de mim, ele falou, não, não, a gente vai articular aqui. Motorista e ir na roça. Um dia na roça, um dia no caminhão. E aí eu parei, eu falei, não, dia de sábado eu não venho mais. Aí ele sempre trocava. Ele falou, não, você pode articular e sempre... Eu ia todo domingo, no lugar de um companheiro, e o companheiro ia todo sábado. Então o Ed começou a me dar estudo bíblico, estudo bíblico. Irmãos, e era muito interessante porque eu posso dizer para vocês, tem vícios que uma pessoa demora, especialmente em relação a químicos, há um ano para se libertar. Aquele dia que eu orei, por essa luz que está aqui, ó, nunca mais eu tive nem vontade de tocar nessas coisas. Então eu posso dizer para vocês, por experiência própria, o poder da decisão, ele é real. O poder da decisão, ele existe. E eu estava falando de dependência química, que não é uma coxa de galinha. Que é comida. São coisas que o nosso código genético assimila e entende que aquilo é para ele. Não, mas está faltando alguma coisa aqui no meu corpo, é diferente. Mas mesmo isso, eu não tinha... É como se eu nunca tivesse tocado nessas coisas. E eu até me lembro que um amigo um dia me viu, porque isso aconteceu num domingo ou terça, eu não me lembro, num sábado eu estava indo com a mamãe para a igreja. E aí um amigo me viu passando na rua lá com a Bíblia assim na mão, aí ele parou e falou assim, agora eu posso morrer. Agora eu posso dizer que eu já vi de tudo nessa vida. Falei, como assim? Ele falou, rapaz, eu te vi com a Bíblia na mão, eu posso dizer que eu já vi de tudo nessa vida. Porque ninguém imaginava, eu, assim, depois que eu perdi essa minha primeira pureza do campo, assim, eu me tornei uma pessoa muito doida, assim, não que eu fazia maldade, mas não tem essas pessoas assim que não tem limites para zoeira, assim, de brincadeira, farra, essas coisas, assim, vocês não iam me reconhecer se vocês me vissem como eu era. Eu era da pá virada, como diz a minha mãe. Então, o Ed continuou me dando os estudos, foi me dando os estudos, eu entendia pouco, mas eu me lembro que nessa época eu orava muito, era muito comum, às vezes, eu chegar da roça, assim, mais cedo, quando terminava o serviço, ou quando eu chegava cedo das entregas, tinha um riozinho no fundo, assim. Eu me lembro como se fosse hoje, a essa altura, eu tinha 24 anos. Era muito comum, assim, duas horas da tarde, eu fechar os meus olhos, ajoelhado na beira do rio, e eu começar a ouvir grilos, e quando eu abri os olhos, só tinha vagalume. E o tempo parece que passava assim, duas, três, quatro horas eu ficava em oração. Foi um momento, assim, maravilhoso na minha vida, e tudo pela fé, porque eu não entendia nada das escrituras. O Ed falava, o Ed Maio, só igual a Taruíra, assim, né? Mas pouco sabia do que ele estava falando, porque eu não conhecia muito a gramática, nem nada disso, e era difícil para eu entender aquelas coisas ali. Mas aquilo que era lúdico, né? Tipo, olha, tem que fazer assim. Eu fazia. Ou não pode fazer isso. Eu não fazia. Isso eu entendi e praticava. Mas você ia para a igreja? Não, aí nesse período eu comecei a ir. Eu comecei a ir com a mamãe, para a igreja. Então, nós fomos avançando nos estudos, e tem uma outra parte que eu preciso contar para vocês, que foi uma decisão difícil para mim, que talvez algum jovem que está assistindo, ou quem esteja aqui pode ser de auxílio. Eu namorava com uma moça já há mais de dois anos. E essa moça realmente fazia parte do meu código genético também. Porque só de eu pensar em algum dia terminar o namoro com essa menina, eu ficava apavorado e sem ar. De tanto que eu gostava daquela menina. Hoje eu vejo que, na verdade, era mais uma paixão descontrolada. E eu me lembro que eu estava perto de casar já, quando o Ed entrou na minha vida. E aí eu me lembro que eu me tornei vegetariano logo depois, e muitas outras coisas que eu acredito que Deus não aprova num namoro não cristão, foram cessando, não, foram cessando, cessaram, igual um machado, assim, ó. Então, ela achava muito estranho. Ela falava assim, Sr. Enino, nem refrigerante você bebe mais. Ela falou assim, o meu tio é adventista e bebe refrigerante e Coca-Cola. Ela sabia que eu estava indo na adventista, então por que agora você está cismando de nem refrigerante beber? Você não come pizza, você nem sorvete toma mais. O meu tio come essas coisas. E ele é adventista. Aí ela falou, você está virando fanático. Eu falava, não, eu não estou virando fanático, é que Deus ensina isso. E eu tentava com carinho falar daquilo que eu sabia para ela, e ela não aceitava, ela não, isso não cabe na minha cabeça. Ela falou, meu tio, eu já acho extremo. Imagina você. Aí eu só ia de calça, só ia assim, bem trajado. Às vezes ela queria ir numa pizzaria que tinha lá, eu não ia mais na pizzaria, porque era um ambiente de bebida e tudo mais. Ela, então vamos pedir um sorvete. Eu não comia o sorvete, o suco de tangue que ela fazia, eu não bebia mais. E aí o Ed falou que já quando soube do namoro assim, ele falou que saberia que ia ter que falar. Só que aí lá para o terceiro mês, o Espírito Santo começou a falar com ele, olha, você vai ter que falar sobre o namoro. E aí ele falou que lutou com Deus muito, porque ele sabia que essa pessoa representava muito para mim. E ele falava, se eu falar para ele desse namoro, ele falava com ele, ele não vai querer mais estudar comigo. E ele ficava com medo. E aí ele falava, não, senhor, arrume outro mensageiro para dar essa informação para ele. Eu não vou dar. O senhor, arrume outro. Mas assim, o Espírito Santo foi incomodando, incomodando, até que uns seis meses depois que ele tinha começado a dar estudo, ele falou, não, eu vou falar. Na verdade ele não falou. Ele falou, Soberino, eu queria ler uma história para você. Posso? Antes do estudo, falei, pode. Isso foi na casa dele, na varanda dele, me lembro como se fosse até hoje. Aí ele abriu a Bíblia assim, vamos ver uma história aqui em números 25. Aí ele abriu a Bíblia, abriu minha Bíblia, ele falou, vai tentando acompanhar aí. Aí eu ia acompanhando, male, male. E aí ele foi lendo. Israel deteve-se em Sitim, começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, e foi lendo, e foi lendo, e foi lendo, e foi lendo. Aí depois ele leu. Aí a hora que ele terminou de ler assim, não precisou ele falar mais nada. Aí ele ficou olhando, eu fiquei olhando assim, já começaram a rolar as lágrimas aqui. Aí ele falou, você entendeu? Eu falei, entendi. Ele falou, o seu namoro enquadra nisso aqui. Aí eu me lembro que eu só olhei para ele assim, com as lágrimas caindo, falei, eu vou terminar o namoro. Aí ele olhou assim, ele não creu muito. Eu acredito que não creu. Aí ele estudou, terminamos o estudo, montei na moto e fui embora. Mas aí para ir para a minha casa, tinha que passar na casa da menina. Aí eu fui na casa da moça, cheguei lá, mal já. Eu falei, Gislene, eu queria falar contigo. Aí eu expliquei toda a situação, falei que realmente eu via que Deus, talvez estava nos conduzindo a caminhos diferentes. E aí ela até falou, olha, eu poderia dizer para você, olha, eu aceito a sua igreja, mas eu sei que depois que a gente se casar, no dia seguinte eu já deixo. Então eu não quero te trair desse jeito. Mas eu vou te aceitar, você na sua religião, tudo bem, eu não concordo. Mas eu tinha lido a história, eu sabia que Deus não aprovava, eu não estava aberto à negociação mais. Aí eu falei, não, é melhor a gente terminar. E aí ela chorou muito, ela falou, não, não, porque ela também acho que gostava muito de mim. Tanto que essa menina nunca casou até hoje, ela é da minha idade. Ela só teve um namorado depois de mim, nunca se casou até hoje. Porque também ela sentiu muito. E aí eu me lembro que ela falou, não, não, você não vai me deixar. Ela correu e trancou a porta da cozinha assim, com um cadeado assim, e falou que eu não ia sair. Aí ela era bem miudinha, eu grandão, peguei ela pelo bracinho assim, tadinha, coloquei para trás. Aí eu fui, abri, peguei a chave da mão dela, abri a porta e saí. Aí ela saiu correndo pela porta da sala e fechou a porta, o portão do muro. Não, aí eu cheguei lá novamente, ela, não, não vou da chave, eu tomei a chave dela de novo, peguei ela pelo bracinho assim, que ela era bem miuda, e coloquei para trás, e aí joguei a chave longe, fechei ela para o lado de dentro de casa, e joguei a chave lá para trás assim. Aí eu falei, até ela pegar a chave, eu pego a moto e vou embora. Aí ela correu lá para pegar a chave, para abrir, aí realmente, a hora que ela chegou, eu só vim no retrovisor, ela correndo assim, dando com a mão para eu não ir. E eu me lembro até hoje, o meu peito aqui assim, a camisa colava, eu estava de moto, colava assim, de marcar o peito, de tanta lágrima que saía. Eu achei que eu ia me secar, eu chorei demais assim, que eu parei no caminho, teve uma hora, eu falei, gente, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu acho que meu coração vai parar. Era uma dor muito grande que eu senti. Mais de dois anos de namoro, eu queria tanto constituir falida com aquela menina, e aquilo doía demais. Eu me lembro que eu parei a moto e fui no Bananal, assim, eu ficava assim, segurando de tanta dor, que eu sentia. Dor fisiológica mesmo. E aí eu me lembro que eu falava, eu não vou aguentar, gente, eu vou morrer. E aí o telefone toca lá, mamãe, Silberino, Agislene. Porque a mamãe não sabia de nada ainda, eu deixei a moto, ela ligando já lá em casa. E aí eu saí correndo, assim, na estrada do Bananal, e corri, corri. Eu me lembro que enquanto a minha perna tinha força para levantar, assim, eu corri, até que eu não aguentava nem levantar a perna mais, eu caí assim, fiquei deitado lá. Eu falei, mas eu não vou voltar, eu não vou voltar. E eu pesava uns cento e poucos quilos. Três meses depois, quando essa menina me viu na rua, ela falou assim, meu Deus, o que aconteceu com você? Eu estava seco, com menos de 90 quilos. Magro. A minha mãe falava, meu filho, pelo amor de Deus, volta para essa menina. Senão você vai morrer, volta e vai deixando aos poucos, faz alguma coisa. Senão você não vai aguentar, você está sumindo. Eu ficava às vezes, quatro dias assim, sem comer, mas lutando com Deus, que eu não queria voltar. E não voltei. E aí eu me lembro, só avançando, quando eu fui para o Ieste, eu me lembro quando eu estava no ônibus, lá na rodoviária, ela me ligou, no meu telefone, no meu celular, que era aquele botãozinho. Ela, olha, dá tempo ainda de você desistir dessa loucura de ir embora. E aí eu me lembro que dentro do ônibus eu chorava alto, assim, aqueles choros altos que lá no primeiro banco eu via, né? E o pessoal ficava olhando assim, meio assustado, mas eu não conseguia conter, era muito forte a emoção. E fui embora. Depois, então, aí cheguei no Ieste, realmente, eu cheguei no Ieste, ela me ligou uma ou duas vezes, depois nunca mais me ligou. Aí ela seguiu a vida dela, sozinha, eu segui a minha. Agora, voltando a tempos antes, aí o Ed falou, Silveirinho, vamos para o Ieste. Eu falei, Ed, fazer o que lá? Ele falou, lá, é uma escola de missionários, tem um monte de jovem, vai ser bom para você, para você ir no congresso. Quem sabe você se interesse em ser aluno, ser um missionário. Só que justamente era o período que eu estava trabalhando no caminhão e na roça, então eu já estava saindo da roça. poxa Ed, mas agora que eu estou me livrando dessa roça terrível aí, que eu já trabalho um dia no caminhão só, dirigindo, que é gostoso, ganho um dinheirinho, a mais, dava para ajudar o papai, a mamãe. Aí ele falou, não, mas vamos lá, eu não queria ir, eu não queria ir, porque às vezes apareciam uns missionários lá, pentecostal. Gente, meu pai, quando eu olhava para aquilo e imaginava que aquilo era ser missionário, em umas bicicletas velhas, tudo sujo, suor escorrendo, aquelas roupas velhas, ah, nós somos missionários, então ficou estigmatizado aquilo. Falei, meu pai ser missionário desse jeito, agora que eu estou, consegui comprar uma moto, eu me lembro que eu trabalhava muito, juntei um dinheirinho, comprei uma casa barata que tinha lá, o cara estava muito apertado com dinheiro, comprei uma casinha, agora eu vou para o Yesh, mas está, de tanto ele insistir, eu fui, eu decidi, mas por que eu falei, eu vou, porque eu sabia que seria impossível a empresa me liberar fora de férias, porque é caminhão, não é qualquer um, fulano, dirige o caminhão essa semana, é um caminhão, ninguém ia sair um caminhão dirigindo, era a minha escala, não tinha outro. Aí eu fui, falei com o chefe de transporte, que era o Delei, falei, Delei, eu posso ficar sete dias fora, agora em dezembro, para uma viagem? Pode. Falei, mas são sete dias. Não, pode ir, mas quem vai dirigir o caminhão? Eu dirijo para você. Falei, tá bom então. Era um milagre, o cara não dirigia nem para manobrar dentro do pátio, ele tirava a gente lá do horário de almoço para manobrar um caminhão no pátio, como é que ele ia fazer a entrega? Você saia de férias? Hã? Você saia de férias antes? Não, as minhas férias já tinham passado. Aí eu só sei que eu falei com o Ed, o Ed estava lá em casa, falei todo triste, ah, Ed, aí ele falou, não vai não, eu falei, não vai, ele deixou ir, vai ter que ir, porque eu não queria ir. Aí ele todo feliz, empolgado, aí ele foi embora, eu falei, ah, eu não queria ir para lá. Mas aí tudo bem, a gente chegou, estava faltando duas semanas para o congresso, aí ele me liga arrasado. E eu tinha o dinheiro para emprestar para ele, ele falou, Silveirino, eu não vou poder ir, porque surgiu uma duplicata aqui e o dinheiro que eu ia pagar a minha inscrição, eu vou ter que pagar esse documento, eu não vou poder ir. Aí eu fiquei quieto, eu falei, eu vou te falar, Ed, eu pago para você, eu te empresto, mas eu não queria ir mesmo. Falei, ah, Ed, que pena, agora que eu estava querendo ir. E aí não deu para ir, morreu a conversa. E aí faltando uma semana, e eu acredito que isso também foi um milagre, porque o Ed não era conhecido assim lá no Yesh, ele tinha ido uma vez, eles ligaram para ele para confirmar a inscrição, ele falou que não ia, que tinha desenterado o dinheiro da inscrição. E aí simplesmente eles falaram, pode vir que a gente não vai cobrar a sua inscrição. E quem, a gente sabe, Daniel organiza congresso, a gente é uma pessoa que a gente nem é do nosso ciclo, a gente nem conhece, por que a gente vai falar para vir de graça? Não é por nada, porque não tem nexo isso, a gente não sabe quem é, não é do nosso convívio, não é nada. Mas falaram para ele ir. E aí ele ligou todo empolgado, vamos e tal, falei, ah, então vamos, agora não tem jeito não. Fomos para o Yesh. E aí, quando estávamos chegando lá no Yesh, eu pensei, meu pai, deve ser um lugar horroroso, deve ser gente horrorosa, deve ser um lugar terrível. E aí a hora que eu parei assim com o ônibus, desci do ônibus, é como se eu tivesse descido em outra dimensão. Porque isso é interessante, pessoas que iam fazer entrega no Yesh, sabe, de gás, fazer entrega de coisas, falavam assim, desci do carro, ficava olhando e falavam assim, que coisa engraçada, pelo menos na minha época, né? O que tem nesse lugar que tem um ambiente tão diferente aqui? as pessoas eram impactadas com o clima que tinha ali. Era muito, muito surreal. E aquilo me impactou, a hora que eu desci ali parecia que eu tinha entrado dentro de uma bolha, um planeta dentro de um planeta. Aqueles jovens bonitos, todos suaves, leves, todos bem vestidos, um monte de gente bonita. Gente, isso aqui não existe. E fiquei muito impactado, mas é claro que não há ponto de decidir para ficar lá. E aí começaram as pregações do pastor David Kahn. Você conheceu ele, Daniel, com o trabalho dele? Nunca viu o sermão dele, não? O David Kahn, ele tinha um canal de televisão nos Estados Unidos e o ministério dele na Coreia era mais forte do que o da igreja mesmo, convencional, nominal. Era muito forte. Ele que estava pregando. Ok, então, eu comecei a assistir as palestras, foi muito bom. E aí já o Ed já foi logo no primeiro dia falar com eles, olha, tenta conversar com ele para ele ficar aqui, para ele ser aluno, tenta pegar amizade, falando com o povo lá. Aí já no segundo dia o reitor acadêmico foi falar comigo, eu falei, você não quer ficar com a gente? Seria bom você, né, um jovem. Eu falei, não, irmão Leonardo, eu acho que não, eu estou tocando a minha vida lá, eu acho que é melhor não. Eu falei, não, então preenche a ficha, não custa nada, é só seis meses, em seis meses só que a gente vai dar, é seis meses que esperava, né, avaliar a ficha, seis meses que se você for vir vai ser chamado. Eu falei, não. Aí o Ed, não, não, ele vai querer sim preencher. Pegou a ficha e preencheu pra mim a ficha. Eu não ia também ter condição direito de preencher, né. E entregou a ficha. No dia seguinte, eles falaram que a minha ficha tinha sido aprovada. Eles reuniram comissão acadêmica em pleno congresso. E depois que eu fui trabalhar, eu sei que isso não era real, porque às vezes eles demoravam cinco meses pra reunir uma comissão acadêmica. Né, Rafa, lembra? E aí reuniram no mesmo dia, em pleno congresso, todo mundo. E aprovaram a minha ficha. Aí eu fiquei pensando, será que esse povo tá querendo pegar a lua na laço aqui? Porque era seis meses. Mas o Anderson, por exemplo, tava chegando naquele congresso e falou, olha, não, já tem seis meses que eu tô esperando pra vir. Falei, não, então realmente é esse tal dos seis meses aí. Tinha que ler um caso de coisa lá, um monte de pré-requisito. Aí eu fiquei assim. Mas eu falei, Ed, eu não quero ficar, Ed. Por quê? Porque antes de eu ir, na mesma semana, aconteceu um detalhe no Espírito Santo. Essa empresa que eu trabalhava de motorista tinha oito caminhões e mais outros carros. E esse patrão tinha muitas empresas. E na verdade, os caminhões eram dele também. Então ele estava querendo terceirizar o transporte das empresas. E aí ele falou, Silberino, eu vejo você é uma pessoa tão, tão dedicada. Ele não se chamava de Pandu, todo mundo. Era o meu apelido, Pandu e Jeremias. Ele falou, vejo que você é uma pessoa tão dedicada, você não quer, você quer subir na vida? Quer sair dessa vida difícil? Ele, claro que eu quero. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para você a frota de caminhão dessa empresa aqui de Maricará, você assume os caminhões e aí você já deixa eles agregados na minha própria empresa, eu te pago por mês, você paga as parcelas e se vira com um quadro de funcionários. Aí eu falei, poxa, que coisa maravilhosa. Ele falou, pensa lá. E aí foi também quando o Ed me chamou para ir para o IESH. Aí eu fui pensando nisso, falei, poxa, realmente, se eu aceitar isso, eu vou ter um monte de caminhão. já ia ter uma renda ali pelo menos de uns 30, 40 mil, para quem não tinha nada, ia ser uma maravilha. E eu fui pensando isso também. Aí quando eles falaram para eu ficar, eu pensei, poxa, agora que eu ia subir na vida, dar um chute na miséria, como o pessoal fala, agora eu vou ter que escolher ser missionário ou ter os caminhões, ter as coisas. E aí foi um conflito grande na minha mente. Mas ao mesmo tempo eu sentia Deus me chamando para ir para o IESH também. Mas eu estava relutante. Eu me lembro que um dia eu estava dormindo lá no IESH, no congresso, isso acho que foi terça ou quarta-feira, me parece. Estou dormindo, tranquilo, e à noite a lâmpada do quarto acendeu. A lâmpada do quarto acendeu. E aí eu não sei se era a lâmpada acesa ou se era qualquer outra coisa. Mas eu me lembro que a lâmpada ficou clarinha, a cama do IESH assim, o Ramon estava no nosso quarto e uma outra pessoa, o marido da Salomé, estava na cama de baixo, o Aldair. E aí eu fui sentar para ver quem tinha acendido a lâmpada ou qualquer coisa assim e eu não consegui sentar. É como se eu estivesse amarrado pelo peito na cama. Aí eu tentei sentar assim e não conseguia sentar, fazia força. Aí eu falei, eu vou chamar o IESH. Eu falei, mas vai que eu estou sonhando um camarada desse tamanho chamando o IESH em plena noite. Eu falei, poxa, o cara sonhando e está chamando o outro. Eu fiquei com vergonha, falei, vai que eu estou sonhando aqui. Fiquei quieto, tentando levantar assim e não conseguia. E aí do nada assim veio um livro, eu acho que eu estava sonhando na verdade, sei lá, mas veio um livro enorme assim e parou aqui assim. Eu olhei para cima assim, aí estava um livro aqui, assim. Aí o livro começou a paginar assim, rápido, umas páginas grossas, grandes, e um monte de símbolos que eu não sei o que é. Um monte de símbolos lá que eu não conhecia. E aí o livro fechou, tu fez assim, aí eu sentei. Aí eu levantei, eu sentei, eu estava de fato acordado agora, apagado. Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu estava sonhando ou será que essa lâmpada realmente foi real? Eu não sei o que aconteceu ali. Acordei, não comentei nada com ninguém, nem sei se eu falei isso com o Ed até hoje. Aí tudo bem, a gente foi para a pregação de manhã. Aí o pastor David Kahn ia falar sobre a poderosa influência do santuário celestial. e aí ele começou a passar vários powerpoints, que ele amava powerpoints. Ele falou, olha, nós vamos falar sobre esses elementos aqui hoje. Foi passando várias figuras e eram as figuras que eu tinha visto no livro na noite anterior. E aí eu fiquei pensando, é aquele negócio, às vezes Deus nos chama de alguma maneira que não tem muito nexo para ninguém, mas para mim, naquele momento, eu entendi que de fato Deus estava me chamando para ficar naquele lugar. e aí na hora que ele terminou o sermão, eu falei, Ed, eu vou ficar aqui. Aí ele, vai ficar? Tem certeza? Eu falei, vou ficar. E aí eu procurei a Elaine, a irmã Elaine, que era a secretária do acadêmico, falei, irmã Elaine, eu vou ficar, já que aprovaram a ficha, eu só vou embora pegar minhas coisas e vou voltar. Ela, não, mas pode largar o emprego, resolva suas coisas. Aí eu falei, não, pode deixar que no domingo que vem eu estou aqui. Eu ia embora num domingo, aí eu teria uma semana para resolver toda a minha vida e no domingo seguinte estar de volta. E aí eu me lembro que eu tinha até conversado com o Leonardo Amaral, que era o diretor acadêmico. Eu falei, irmão Léo, é que lá tinha que ter o segundo grau. Na época que eu estudei, só podia estudar se tivesse o segundo grau. Aí eu falei que tinha o segundo grau, mas expliquei para ele toda a situação, onde eu tinha conseguido, fui franco, né? Ele, não, você fez no tempo da ignorância, não tem problema. E aí, ok, eu fui embora, cheguei em casa na segunda de manhã, viajamos a noite toda, aí o papai estava sentado no sofá, preparando-se para trabalhar, aí eu cheguei, aí eu falei para o papai, papai, eu queria conversar com o senhor. Aí ele sentou assim, tadinho, me lembro até hoje, ele sentou assim, começou a fazer um picão e começou a chorar. Parece que ele já sabia, porque eu sempre fui o companheiro de trabalho do meu pai, a mamãe falou que até hoje ele se sente. Tanto que desde quando eu saí de lá 11 anos atrás, nunca mais ele chamou ninguém para trabalhar com ele. Ele tem 14 hectares e toma conta sozinho, mas não põe ninguém para ajudar. Ninguém ocupou o meu lugar. Aí eu expliquei para ele tudo e achava que Deus estava me chamando para aquilo. E aí lembram da casa que eu falei que comprei? Pois é, eu tinha comprado a casa, três dias depois mataram o dono da casa e não tinha transferido ainda. E aí eu peguei, tinha que resolver isso. Aí a mamãe falou, eu falei para a mamãe também depois, ela ficou triste, mas ficou feliz ao mesmo tempo. Aí ela falou, meu filho, e a casa? Aí a minha irmã estava lá. Eu não queria ficar preso a nada. Eu falei, Nina, você quer uma casa para você? Ela, ela quer, não pode pegar a casa para você. Tinha uma outra pessoa, quer a moto? Quero, para ele pegar a moto também. Eu falei, eu vou deixar tudo para trás, não quero ficar prendido com nada aqui. E aí dei tudo que eu tinha e só fiquei com as minhas roupas e os livros que eu tinha comprado. E aí fui lá e pedi conta, falei, patrão, estou indo embora e tal. Ele também chorou porque ele gostava muito de mim, eu era um homem de confiança dele. E aí ele falou, não pode deixar que eu vou fazer o acerto com você como se eu tivesse te mandado embora, tudo direitinho. Aí com esse dinheiro eu paguei o pré-curso, aí eu fui para o IESH. Aí realmente, na quinta-feira eu falei para a irmã Elaine, para a irmã Elaine, domingo eu estou chegando aí à tarde, então se alguém puder me buscar. Aí ela não acreditou, você já vai vir agora domingo, porque as pessoas ficavam postergando, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ela sabia de todas as minhas pendências que não eram poucas para resolver, eu já era um homem muito ativo, então eu tinha meus negócios para resolver, e de fato eu voltei. Aí no domingo à tarde o Eric Assumpção foi me buscar na rodoviária e fui para o IESH. Cheguei lá e nas duas semanas seguintes já fui para a sala de aula. E aí começa a segunda etapa da minha história, né? Era início de ano letivo? Era início, não, por sorte era dezembro, janeiro, então era início. A primeira classe foi conversão e justiça pela fé. E aí o Diego Silva e todos tiveram uma grande surpresa, que realmente eu não era capaz, porque quando eu falei que tinha comprado o diploma e tal, eu não sei se eles pararam para pensar que talvez eu não tivesse estudado, né? E aí o Diego, ele falava assim, aqui João escreveu fruto no singular, mostrando que não são frutas, é o fruto do Espírito. Aí eu pensava, o que é fruto no singular? Porque aí eu misturava, fruto no singular, será que é o quê? Se não é maçã, o que é esse negócio? E aí, aqui o autor escreveu na primeira pessoa, ou aqui está no plural, mas aquilo fez uma salada. E aí, eles pensaram em fazer o quê? Eles logo reuniram a comissão lá e falaram para discutir o meu caso, e aí a maioria falou que eu deveria, eles deveriam conversar comigo, para eu voltar para o Espírito Santo, tentar estudar para depois voltar para lá. Aí na época foi a Deinha e a Elaine, Rafa, que falaram para eu deixar. Não, deixa ele. Até a Deinha falou, mas o menino deixou tudo. Como é que a gente vai mandar ele embora? Não, vamos tentar ver o que vai dar até o final do mês, deixa ele continuar o mês inteiro. Se ele, vamos, deixe ele este mês. Se der fruto, fica, se não. Então, eles falaram para eu ficar, eu fiquei. E lembra que o Leonardo Amaral falou isso no dia da formatura, Rafa? Só. No dia da formatura que eu fui saber disso. Na formatura, fala um pouquinho de cada aluno, né? Aí ele falou, é Silveino, você quase foi embora e não soube, nem sabe. Aí ele contou a história na hora de falar um pouquinho de cada aluno. E aí, ok, aí eu consegui passar por um milagre, eu passei no primeiro mês. Com a ajuda de muita gente, logo a irmã Ana Maria me abraçou, então ela me ensinava muito gramática, me ensinava. Eles pediram para ela fazer um ditado lá de 50 palavras, eu errei 47. E as outras ainda, eles foram, não dava nem para saber o que eu tinha escrito. E aí, eu ouvia as aulas tudo de novo. Eu ouvia a aula lá na classe, eles gravavam, eu ouvia no quarto tudo de novo. O Giancarlo chegava lá e falava, está fazendo o que, Silveino? Eu estou ouvindo as aulas de novo. Quatro horas eu ouvia, eu ouvia as quatro horas de manhã, trabalhava à tarde, eu ouvia as quatro horas de novo, à noite novamente. E aí, eu esforçava-me demais, demais, demais. Eu levantava duas e pouco, três da manhã, estudava, 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 orava, numa escola desse tamanho. Tiveram meninas, que era outro dormitório, que era em cima, mas que eu demorei seis meses para trocar uma palavra. Tanto que eles falavam, nossa, esse menino é antissocial. Mas eu estava tão focado, tão focado, que eu só enxergava a Bíblia na minha frente. e avançava, a final de período, às vezes, levava os alunos para passear. Quantos passeios, Rafa, que eu fui? Ó, tá vendo? Não ia em nenhum. Eu pensava, se eu for ficar uma semana lá, é uma semana que eu vou perder aqui de correr atrás do prejuízo. e ficava estudando. Então, avançamos. O segundo mês, consegui passar. E aí, o Eric Rosa me ajudava muito também nas questões gramaticais. As pessoas começaram a me ajudar muito. O Clayton também me ajudava muito. Aí, eu passei no segundo período também. Passei o terceiro período. Passei o quarto período. E a partir do sexto período, para a honra e glória de Deus, para ver o que Deus faz por um ser humano, eu me tornei o melhor aluno da sala. Eu era muito aplicado. Eu era muito aplicado. Eu me lembro que um dia, o Assunção pediu para a gente fazer as apresentações em classe. Eu fiz uma apresentação de primeira a Pedro, que ele ficou assim. Até os alunos falaram, olha, Eric, ele apresentou melhor do que você. Aí, ele falou, ele falou, é verdade. Ele falou, Silveirino, você é... Mas, claro que tinha um mês para se preparar, então, praticamente, eu memorizei o capítulo 2 de Pedro. E aí, foi muito bom. Então, aí, o Assunção mesmo falou, rapaz, você é melhor do que eu dando aula. Desse jeito, eu vou sentar aqui, você vai dar aula. E aí, eu continuava estudando, muito aplicado, muito aplicado. Eu me lembro assim que, por exemplo, no livro de Gênesis, o Diego passou oito capítulos que deveriam ser memorizados, o tema do capítulo. Tipo, Gênesis 22, sacrifício de Abraão. Gênesis 32, a noite de angústia de Jacó. Eu memorizei os 50. Aí, ele pediu para memorizar cinco de Êxodo. Eu memorizei todos. E aí, acabou que eu memorizei todos os capítulos, o tema do capítulo, de todos os profetas maiores, menores dos livros históricos. Todos os temas eu memorizei. Mas, tinha vez que eu forçava tanto a mente que quase saía fumaça mesmo. Chegava a doer assim, mas isso ajudou a expandir a minha mente. Tá, então eu concluí o meu primeiro ano e aí veio o segundo ano e no meu segundo ano começou uma turma nova, né, Jairo, Jean, etc. Começou uma turma nova e porque assim, quando um ia para o segundo ano, começava uma turma nova no seu primeiro ano. E aí, quando eu concluí o meu segundo ano, que os meus colegas iriam para o segundo ano deles, eu já me tornei professor deles. Então, durante todo o restante do ano, do segundo ano dos meninos, eu me tornei professor deles. E comecei a dar aula. Eles gostavam muito das aulas e era muito bom. E aí foi quando eu comecei a, de fato, a me esforçar, porque eu tinha que agora dar aula, né. E mesmo assim, é claro que eles perdiam muito. Porque assim, uma classe com o Diego, muito experiente, era uma coisa comigo que estava começando, era outra. Mas mesmo assim, gostavam muito. E aí, todo dia eu dava classes. Todo dia. E já teve vezes de eu dar as duas classes. Tipo, lá era uma classe de 8h30 a 10h30 e de 10h30 a 12h30 a outra classe. Tipo, Santuário e Apocalipse, Justiça pela Fé e Daniel. Então, tinha vezes que eu dava duas dessas. Então, praticamente, eu virava quase à noite preparando aula. E lá, tinha que preparar aula mesmo. Você tinha que preparar esboço, preparar material. Você tinha que preparar um planejamento, fazer um planejamento mesmo. Tá. E aí, fui avançando, fui avançando. Em 2015, na verdade, meados de 2014, o Diego Silva começou a ficar doente, começou a se ausentar do Ieste. Começou a se ausentar e aí, nós sentimos assim, nitidamente, com a ausência dele, aquele nível assim, de espiritualidade, diminuindo. Você sentia mesmo. Você sentia. 2015, já se começaram a falar assim, abertamente das harmonizações. Em 2015, eu já tinha sido tirado da mesa, porque eles sabiam que eu era totalmente contra as novas sugestões de mudança. Então, me tiraram, tiraram politicamente, né? Na eleição, eu não fui reeleito. Mas assim, você era o Espírito Santo mesmo que se tocava ou você junto com outra pessoa e desconfiando da amiguação, aonde isso iria dar? Não, não era difícil enxergar as coisas, era bem escancarado, então, eu acho que foi o Espírito Santo, mas estava muito nítido que aquilo não ia ser coisa boa. Por exemplo, falaram que temas que não era para tocar mais, a aula de santuário não é para falar mais sobre última geração e homem designado. Então, isso para mim, que estava no meio teológico ali era algo... Eu falei, mas por que que não é o principal tema da classe? Justiça pela fé não tocar mais em termos de natureza humana de Jesus, uma superficial em cada um e o aluno decide o que quer. Então, aquilo ali, para mim, já foi assim, sinal de alerta. A doutora Andréia e a Elaine, a gente não concordava e a gente foi, assim, substituído na mesa. E aí, eu não fui chamado mais para dar aulas também, porque eu acho que eles sabiam que eu não ia atenuar as minhas, as aulas nem nada, e foi quando eu pensei, na verdade, ainda eu dei uma aula em 2015, mas foi... Não, em 2015 ainda dei uma aula, mas mesmo antes de sair do IESH, eu pensei, eu vou começar um ministério. Até o Rafa estava lá na casa o dia, eu falei, vou fazer um ministério e tal, começando a conversar, e todo mundo olhou, se é um ministério? Do nada, assim, né? O ministério é um ministério, vamos arrumar um nome para ele? Aí até eu, o Rafa, Vívia, lembra disso, né? A Kate, a gente sentou e começamos a brincar lá, né? Eu não sei nem se vocês levaram a tomar sério, mas eu estava levando a sério. Isso antes da reunião. Isso antes. E aí a gente vai para lá, vai para cá, e eu queria Mageva, Ministério de Agricultura e Evangelismo Valdense. Mageva. Aí ninguém gostou. E aí, MEG, Ministério de Evangelismo Valdense. E aí tiveram cinco nomes. Aí um propôs um, um propôs outro. Aí a gente teve um nome lá, aí a Kate fez um trocadilho, que tal IAG? Aí soou bem, olha, interessante, IAG. É, aí a gente falou, esse vai ser o nome. Aí eu peguei, escrevi num PowerPoint, assim, que eu ia dar aula de santuário, né? Ela estava dando, aula de santuário. Escrevi lá, aí eu fui dar aula, no outro dia, eu falei, meninos, agora eu tenho um ministério. Lá no IESH, né? Com os meninos. Aí botei lá, IAG, eles olharam assim, olha que legal o ministério, mas imagina, não era muito real, né? Tá, do nada assim o ministério, mas tá. E aí comecei a dar estudo bíblico, aí eu diminuía minhas aulas no IESH, até não dar mais aula no IESH, porque aí chegou 2015, houve harmonização, etc, aí eu já não dei mais aula nem nada. Eu dava estudo bíblico, então eu pregava muito para os evangélicos. Lá eu cheguei a ter classes só de pastores evangélicos, só com pastores mesmo. Deus abriu a porta para mim, para os gentios. Eu pregava nas igrejas, tanto que um dia eu preguei numa convenção de pastores da Assembleia de Deus da Coma Demes, do Rio de Janeiro. E aí eles me deram uma carteira, como se eu fosse um pastor de alto grau deles. Eu tenho até hoje a carteira, se alguém quiser ver, tá ali, ó. Com essa carteira, eu podia chegar em qualquer igreja, assim, da Assembleia de Deus que eu tinha entrado, era uma carteira pesada. E aí eu pensava, com muita sede, eu falei, eu não vou conseguir evangelizar nem o Rio de Janeiro desse jeito, imagina o mundo. E eu pensei, eu preciso avançar em alguma coisa que pegue mais pesado, que seja mais agressivo o trabalho. E aí eu comecei a orar para Deus me influenciar e me dizer o que eu deveria fazer para avançar mais. Aí foi quando eu pensei em publicações. E eu não tinha recurso tão pouco na época, eu ganhava muito pouco, pouco dinheiro, às vezes tinha meses que eu não ganhava nem nada. Tinha meses, 500, 600, porque nessa época tinha uma pessoa lá que às vezes dava um dinheiro para mim, então não era nem fixo o meu salário. Mas mesmo assim eu juntava a cada centavo. E aí eu me lembro que eu falei, eu vou publicar então. E aí eu fui lá e falei com o Diego Silva na época, ele estava lá e falei, Diego, eu queria publicar. Você deixa eu publicar algum dos que você já não publica mais? Não publicava nenhum, mas algum que eles não teriam interesse mais. Aí ele falou, olha, pode publicar esse daqui. Me deu o Cristão e a Cultura. E aí eu peguei aquele livretinho, o arquivo, botei no computador e fui embora. Aí cheguei lá, falei, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma impressora grande, vou comprar uma máquina de furar e vou fazer apostilinhas, pequenininhas. Aí eu vou pegar e fazer apostilinha e vou distribuir. Aí eu perguntei ao irmão Herculano, falei, irmão Herculano, a minha ideia é essa, eu vou comprar uma máquina de furar, uma impressora e vou fazer um monte de apostilinha. Aí ele falou assim, meu filho, você está ficando doido. Como é que você vai evangelizar fazendo apostilinha? Falei, não, mas eu não tenho como fazer de outro jeito. Ele, não, isso não vai dar certo. Fazer apostilinha? Aí eu falei, ah, então tá. Eu falei, Diego, eu vou fazer um livro. Qual você deixa? Ele falou, face a face, me deu o arquivo. Aí o que eu fiz? Eu fui, me inscrevi num curso lá no centro para fazer encadernação manual. Aí eu fui um dia que ele era muito chato. Falei, meu pai, eu vou morrer se eu vou fazer isso. imprime o livro, corta naquela guinotininha de mão, aí você passa a cola no dorsinho, bota o sargento ali, aí você vem com a fitinha de papel, cola no dorsinho ali, assim, e aí depois vem com a capa, prende ali, vinga com o garfo, a capa, e prende no sargento. Sargento é um equipamento. Eu falei, isso vai me dar muita dor de cabeça. Eu perguntei ao arquilônico o que ele achava, ele falou que eu estava ficando doido de novo. Ele falou, por que você não faz uma cotação numa gráfica? E aí eu peguei esse arquivo do Cristão e a Cultura, entrei em contato com uma gráfica, olha, eu demorei mais ou menos quatro meses ou cinco até arrumar uma gráfica que eu conseguisse fazer dois mil reais eu tinha. E foi cinquenta centavos. Não, então eu tinha mil reais. Dois mil livros, tinha mil reais. E aí eu consegui, lá em São Paulo, uma gráfica que eu publiquei há muito tempo. Eu falei, moço, eu queria publicar um livro, muitos orçamentos, e tal. Eu consegui um de cinquenta centavos. E aí eu tinha os meus primeiros dois mil livros. E aí quando, ele falou, em dez dias eu entrego. Aí um caminhão da Jamé fica entregar. Aí eu ficava lá na porta, passava um caminhão, eu... Ah, não era isso. Passava outro. Aí até que um deu seta, gente, parecia que eu ia enfartar de felicidade. Aí parou o caminhão, assim, aí o cara abriu lá com as três caixinhas, me entregou, eu peguei aquelas caixinhas assim como se fosse ouro, levei lá pra aquela casinha da frente lá, coloquei no chão. Aí eu me lembro que eu orei, agradeci a Deus e ele foi embora, o caminhão. E aí eu peguei os livrinhos, tirei um por um e botei a borrachinha em cada um deles, colocava no armáriozinho que eu tinha feito. Aí depois eu achei que não ficou bom, eu tirei tudo de novo e virava cinco pro lado e cinco pro outro, né? porque o doce ficava mais alto assim, ficou feio. Aí eu falei, agora tá bonitinho. Aí ficou uns dois dias lá, falei, não, dá pra ficar mais bonitinho. Eu tirei tudo de novo, colocava um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Lembra que eu amava fazer isso? Exatamente. Aí ficou lindo, arrumadinho. E aí o que eu fazia? Eu entrei em contato com um monte de irmãos, eu pegava e-mail, gente que eu nem conhecia, de ventia, eu falei, irmão, você tem e-mail? Tem. E aí o que eu fazia? Eu mandava e-mail pra essas pessoas, hoje a cultura tem devastado o nosso povo, o cristianismo e tal, mandava um monte de e-mail assim. E aí eu falava, já pensaram se nós tivéssemos um material gratuito falando sobre isso? Aí alguns respondiam, outros não davam nem atenção. E aí falavam, olha, seria bom. Falei, pois é, a gente já tá doando gratuitamente um material desse. E aí as pessoas falavam, então eu quero duzentos, outros eu quero trezentos, outros eu quero cinquenta. Aí o que eu fazia? O que pedia duzentos, eu mandava vinte no máximo, porque senão eu ia acabar com o meu estoque muito rápido. Aí outros, a maioria eu mandava dois só, três, porque eu queria divulgar o trabalho. Nisso o Rafa já tinha feito a logo pra mim. Essa primeira capa não foi você que fez não, né? Foi o, acho que foi o Márcio, né? Ele fez a logo. E aí eu mandava os livrinhos pras pessoas, né? E aí eu só sei que no final eu consegui mandar livro pra muita gente. Na época quem pedia muito era o irmão do Espírito Santo, a esposa dele, na verdade. Eu não vou falar agora o nome, depois eu posso falar. Mas era uma pessoa importante e a esposa pedia o nosso material. Uma pessoa importante lá. Depois eu posso falar o nome na hora que eu parar de gravar. A recomendação foi em um livro que eu comprei por 15 reais, parte a parte. É, olha, até você contribuiu. Olha, que maravilha. Então o que eu fiz? Passou uns dois, três meses, eu consegui juntar mais um dinheirinho, mais uns mil, mil e pouco de novo. E aí aqueles que receberam de graça, falaram, irmão, mas você, alguém banca esse trabalho? Eu falei, não, irmão, é voluntário e tal. Eu posso mandar uma ofertinha? Eu falei, ah, claro. Mandaram uma ofertinha. Aí eu juntei mais uns mil, mil e pouco, aí eu falei com o Diego, Diego, mais algum que você deixa publicar? E tal, tal, pode fazer isso aí. O que é um adventista do sétimo dia. Aí eu publiquei o que é um adventista do sétimo dia. Fiz a mesma coisa. Mandei e-mails e mandei um pouquinho de livreto para cada um de novo. Só que eu tentei regrar o máximo possível. Então quando eu recebi o segundo tema e eu distribuí, eu ainda tinha uns mil e trezentos de um e uns mil e trezentos de outro. Então eu já tinha dois mil e poucos livros já. Era uma maravilha aquilo ali. E aí, foi quando eu fiz o face a face. Aí eu consegui um dinheirinho para fazer o face a face. E aí lá para os idos de junho de 2015, 2015, junho, julho mais ou menos, ali agosto, eu consegui fazer outro tema que é a proximidade do seu Salvador. E aí eu me lembro que a partir dali Deus foi abrindo as portas de uma maneira tremenda. eu me lembro que a partir de janeiro de 2016, já em resultado desse trabalho, o IAG estava tendo uma renda assim que entrava de mais ou menos três ou quatro mil reais por mês fixo, assim, todo mês que dava de entrada. Só que aí também começou a piorar porque pedia muito livreto, porque aí eu comecei a mandar mais, aí não dava conta. Às vezes eu fazia dez mil livretos, rapidinho acabava. Aí o que eu comecei a fazer na época? É cobrar o preço de custo. Eu cobrava o preço de custo, era cinquenta centavos, a pessoa pagava cinquenta. Então eu recobrava aquele dinheiro de volta e somava com as ofertas que entravam e aí foi avançando. Mas eu fazia tudo na época do IAG. Todas as necessidades, as demandas operacionais eu fazia. E aí fomos avançando, fomos avançando. E aí quando foi final de 2015, eu passei por uma situação delicada no Rio de Janeiro, decidi sair de lá, que talvez não seria pertinente comentar aqui, mas pessoalmente se alguém quiser saber, decidi sair do Rio de Janeiro e foi quando ainda no final de 2015 o Daniel entrou em contato comigo. Lembra que você entrou em contato perguntando sobre plantas, como é que vai plantar, onde? Só que aí foi tudo comitante, porque eu já teria que vir mesmo, que eu tinha vindo aqui, tinha gostado do lugar. Então eu pensei, eu vou para Capitólio e aí a evidência que era para eu vir mesmo foi quando ele falou, olha, se você quiser vir trabalhar comigo aqui e tal, eu falei, bom, pelo menos eu vou ter algum suporte, para começar a minha vida lá e vou ter irmãos lá para eu estar junto, eu não vou estar tão sozinho, porque não tinha ninguém, só tinha o Douglas aqui que eu conheci, não tinha mais nada. Eu me lembro que eu fui na casa de um irmão aí, na época ele nem, ele falou, ah irmão, é que você chegou aqui agora, mas eu vou ter que descansar, que eu descanso toda tarde, não quis nem me receber direito, eu fiquei sem graça. Então, falei, pelo menos vai ter o Daniel lá, então a gente vai compartilhar juntos, eu não vou ficar abandonado. E aí eu vim para cá e na época, como o IAG ainda estava no início, tudo o que tínhamos assim, veio na Kombi do Rafa, que o Rafa que me trouxe, então veio a minha roupa e todo o nosso grande estoque, que come na Kombi dele. E aí eu vim para cá e no dia 8 de fevereiro de 2016, eu cheguei aqui em Capitólio, 8 de janeiro de 2016. E aí eu trabalhava sozinho no IAG ainda. E aí continuei trabalhando, aí eu comecei a trabalhar aqui com o Daniel, no começo eu vinha mais vezes, na semana aí foi diminuindo dia a dia, porque foi aumentando o trabalho do IAG também, aí eu já estava ficando muito sobrecarregado, três dias, dois dias, um dia, e até com o dia falei, Daniel, eu já não consigo mais, porque eu estou ficando sobrecarregado, eu vim trabalhar. Com como com ele? Com o quê? Ajudando no sítio. E aí eu comecei a trabalhar então com o Silveira, e nessa época também ele conheceu melhor o nosso trabalho, e também se o IAG chegou onde chegou, eu acredito que grandíssima parte foi por causa do incentivo do Daniel, que ele não tinha, ele não tinha receio de promover o IAG, né? Quase que ele promovia mais o IAG do que o MV. Então eu acredito que grande parte do êxito do IAG foi por causa dessa nossa associação de trabalho e o desprendimento do Daniel em não ser ambicioso, né? Não, não vou promover outro não, porque vai apagar a minha luz, né? É algo nobre, né? Que você tem no caráter. É o grande conflito, esse projeto que a gente faz começou ali também com o MV, foi a primeira vez. E dali que despertou a luz da gente continuar fazendo, né? 50 anos de reforma. É. Então nós começamos, aí eu comecei a me ausentar um pouco daqui do trabalho, né? Por causa de muitas viagens, na época eu viajava. em 2017 eu rodei 96 mil quilômetros entre carro, avião, barco, ônibus, pelo América do Sul, trem, de tudo eu andei nesse ano. E aí, 2017, aí nesse período o Rafa já começava a fazer uns trabalhos à distância comigo, né? Rafa, nas capas, etc. Aí a Letícia, a filha do Walter, começou a me ajudar um pouco também, mas... A minha primeira funcionária, né? A minha primeira funcionária. Só que ela não era muito acostumada também, aí depois logo ela desanimou. Aí foi quando começou a facilitar a minha vida que o Walter começou a me ajudar, mas isso só foi lá para 2017. Em 2017 eu cheguei aqui. É, foi lá para 2017 mesmo, então o Walter começou a me ajudar. Talvez na segunda parte, 2017. mas até ali eu fazia todo o trabalho do IAG sozinho. Tanto que as pessoas falavam assim, olha, sua equipe está de parabéns e tal. Pessoal, a equipe de um homem só. Mas eu me lembro uma vez que eu morava numa casa ali em cima que eu estava tão cansado assim que eu tinha uma estafa que eu fiquei três dias sem conseguir levantar da cama. Eu achei que eu fosse morrer. Eu tentei pegar o carro e não consegui. Eu não lembro, você me buscou ou eu vim para cá no final? Porque eu fiquei aqui. Eu não sei se você me buscou se eu vim para cá, consegui vir. Mas eu sei que eu passei muito mal porque eu estava muito mal, assim, eu não conseguia nem ficar de pé mais. Eu estava muito cansado, assim, muito cansado. Falei, gente, vou morrer, eu não aguento. E aí, assim, Deus viu que eu fui até o meu limite. Deus viu que eu fui até o meu limite, sabe? E aí começou, assim, do nada, a aparecer gente. O Walter ali, que é uma benção, um profissional e tanto. E aí depois o Rafa chegou, já parte do canal, começamos a desenvolver. E aí, de 2017, meado para cá, dos meados de 2017 para cá até hoje, nós já temos 40 obreiros. E aí, fomos avançando com as publicações e acredito que chegou ao que todo mundo vê hoje, de publicação, pelo menos. Já publicamos aí mais de 300 mil grandes conflitos, não me falha a memória, nesses anos aí. Quase isso, de felicidade plena. E desde o começo até agora, já passamos de 3 milhões de publicações. Para um ministério pequeno, acho que está um número bom. Então, esse foi um resumo, gente, da minha história. Espero que eu não tenha deixado nada importante, né? Falar, espero que eu não tenha exaltado mais o meu nome do que a Cristo, mas se isso aconteceu, que o Senhor possa me perdoar também. Você se sente feliz? Eu me sinto feliz. realizado. Eu me sinto realizado. Porque, na verdade, para uma pessoa que nunca tinha saído nem da sua cidade, até 2010, eu não tinha saído nem da minha cidade. Fui para o Rio de Janeiro, para o Ieste, logo depois, já rodei demais por aí. Então, olha, hoje a gente manda livro para muitos lugares, Europa, África, Estados Unidos. agora a gente vai, já estamos publicando há algum tempo em espanhol, tem uma pessoa que está querendo publicar nos Estados Unidos, mas em português, para o pessoal de fala portuguesa. E nós estamos num projeto para traduzir para o francês, para publicar em francês, que tem irmãos lá que estão querendo. E depois Deus foi agregando pessoas, que foram aliviando os fardos. Aí hoje nós temos então a gráfica, setores do IAG, nós temos um setor gráfico, o IAG é uma editora, em documento, o IAG é uma editora, então nós temos uma editora de livros, um setor de mídia, um setor de transporte, gráfica, sítio, construção, e Deus realmente tem abençoado bastante. Então assim, eu tinha todas as probabilidades eloquentes para dar tudo errado. Eu não era acostumado a lidar com gente, assim como eu lido hoje, eu não era acostumado com nada, eu era tímido, eu não conseguia falar com ninguém, tinha vezes que as pessoas me perguntavam a hora, eu ficava com vergonha de responder, eu ficava assim e não falava. Então eu tinha tudo para dar errado, então eu acredito que é a pessoa se dispor mesmo, é falar assim, se Deus quer que eu faça isso com o poder dele e com a força dele eu vou fazer, eu acredito que o mar abre. Bom gente, esse foi um resumo da minha trajetória até aqui. e eu posso dizer para vocês meus irmãos que eu encontrei Jesus lá no Ieste e minha vida desde da minha estadia naquele lugar eu posso afirmar para vocês, nunca mais foi a mesma. A minha vida depois do Ieste é marcada de vitórias e derrotas. Mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus se tornou meu amigo lá e ele continua sendo meu amigo até hoje. Esses anos todos sozinhos vivendo nessas montanhas aí eu e Deus na solidão muitas vezes eu viajo sozinho para lugares longe eu já passei muitas provas viajando por aí como missionário cada uma mais pior do que a outra quando a gente está no campo passa por isso de campo missionário em outros países mas eu nunca me sinto só e nunca me sinto na solidão realmente eu sinto que Cristo Ele pode suprir as nossas necessidades e eu me sinto completo nele. Bondoso Deus amado Pai que habitas nos altos céus queremos te agradecer porque o Senhor é bom sua misericórdia dura para sempre e que bom saber como é bom saber que a sua graça ainda se revela a nós nos salvando tornando o ignorante o indouto tornando aquele que está preso pelas trevas libertos pelo seu poder e eu de maneira especial agradeço a ti porque o Senhor tem me amparado e tem me permitido andar contigo por esses anos toda honra toda glória seja dada a ti querido Pai que o Senhor possa tomar muitos outros jovens em suas mãos que talvez são tímidos mas que o Senhor possa tomar estes homens tímidos e fazer deles poderosos atalaias pois esse mundo precisa de homens que estejam dispostos a servi-lo seja conosco agora que estaremos nos retirando para o nosso repouso e que o Senhor nos dê uma noite de descanso feliz em nome de Jesus amém eu queria aqui em nome de todas as pessoas que já receberam alguma publicação algum benefício do IAG agradecer viu Severino muito obrigado você tem iluminado muitas almas muitas pessoas e só no céu tá então tem se desgastado né dado a sua vida por isso e Deus te abençoe muito obrigado com a pletoon